A história do Cristo Redentor, postada na entrada da cidade, tem uma história muito curiosa. A ideia da implantação foi de Norberto Vicente Lira, vereador na época. O Beto Lira, como era conhecido, foi intransigente no seu propósito. Não me deu sossego enquanto não decidi comprar e implantar essa imagem. Ela foi adquirida na cidade de Campinas, São Paulo, depois que uma lei da Câmara de Vereadores aprovou sua aquisição. Era composta de 54 peças que foram montadas no local. Para transportá-la, da indústria até a crença do norte, foi fretado um caminhão. Fomos buscá-la eu, o Beto e o Valser Voss. Se o transporte exigiu uma série de cuidados, a montagem foi muito mais complexa. Primeiramente, a rede de energia da Coppel, que abastecia a cidade, passava justamente no canteiro central onde seria erguida a imagem. A Coppel colocou uma série de dificuldades para retirar a rede do local, sem o que não seria possível sua edificação. Só concordou com a remoção, depois de ter apresentado e ver aprovado o orçamento que a prefeitura teve que pagar. Esse valor era maior que a importância paga pela estátua. Como a imagem mede cerca de 12 metros, os alicerces dessa construção teriam que ser suficientemente fortes para suportar o peso. Foi solicitada uma planta ao engenheiro Márcio Antônio Mandela, que depois de muitos estudos, apresentou o projeto arquitetônico. Em atendimento a esse projeto, foram perfurados 12 estacas medindo 12 metros de profundidade, com um diâmetro de 30 centímetros cada uma. Essas estacas foram unidas uma a outra na superfície com ferro e concreto, formando um bloco só. Salientando que cada uma das estacas possui também quatro ferros. A parte interna da estátua era oca, pois se compunha de peças que tinham cerca de 5 centímetros de espessura e iam sendo unidas numa espécie de quebra-cabeça. Conforme evoluía sua montagem, ia se preenchendo o seu interior com massa de concreto, que formava um bloco uniforme, interligado e único. Foi necessária a construção de andanhos ao redor da edificação, que iam subindo conforme subia a imagem. O construtor responsável foi o Antônio Champan, auxiliado por funcionários da prefeitura sobre a coordenação do Voster Vosco, na época secretário de Esporte, Turismo e Lazer do município. Levou cerca de 60 dias para ser concluída. Foi inaugurada no dia 31 de dezembro de 1996, sobre as bênçãos do padre René, ligário da época. Com a satisfação estampada no rosto do Beto Lira, enquanto no meu, o alívio por ver a tarefa pronta, convicto de que havia edificado algo para a posteridade. A obra foi muito criticada na época, pois os funcionários encontravam-se com seus salários atrasados. Hoje se constitui no cartão de visita da cidade, com os braços abertos para receber os que chegam e abençoar os que saem. Meu sogro, Antônio Peripoli, já falecido, considerando seu alto espírito religioso, disse-me, no dia da inauguração, que essa obra era a construção mais importante da minha administração. Na sua simplicidade, chamava-se de Cristo Rei. Em agradecimento ao ex-prefeito Mário José Amadige, que me concedeu essa parte histórica do município de Querença do Norte. Mário José Amadige, que me concedeu essa parte histórica do município de Querença do Norte.